Bem, por favor, senta aí em algum lugar confortável, ou deita, sei lá, qual é o melhor pra você, e se prepara, porque lá vamos nós falar de mais um psicopata da internet. Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão... de boas? Eu tô assim, desse jeito, porque eu tô pu... Olha aqui a cara do polvinho, versão anime. A gente tá puto, porque eu perdi uma gravação de 30 minutos, ia ter o tio-san do multiverso passando aqui atrás e tal, mas corrompeu tudo, tudo corrompeu. Então a gente tá assim, é, pra começar o vídeo. Antes do vídeo começar, eu só quero dizer que toda a inspiração desse vídeo é graças ao Selink. Ele fez um vídeo junto com o Dri, se não me engano, reagindo a esse tal canal. Então Selink, seu gostoso, créditos total pra você, beleza? Acho que é isso, dito isso, é isso, e bora, bora começar isso aqui, porque cês vão... Ô, sério, cês vão ficar com medo, mano, porque o negócio é... Hicarimico. Acho que é assim que se pronuncia, sei lá. Um canal que aparentemente é normal. Tem aí um pouco mais de 800 inscritos, na real 900, mais de 10 vídeos postados no canal, e comemos, um canal que aparentemente é normal, né? Só que é aí que você se engana. Na aba, sobre o canal, já começa a ficar tudo muito estranho. Sim, o Hikari é um personagem. Ele é escrito por mim, Ricardo, um escritor iniciante. O Hikari é um personagem quebrado e f***d psicologicamente e emocionalmente. Ele pede por ajuda, mas não quer e não deseja ser ajudado de verdade. Ele prefere ficar no fracasso dele. Se você se identifica com o Hikari, busque ajuda psicológica, por favor. E... ok, Tio-san, eu não entendi nada. Calma que a gente já vai chegar lá. Só pra contextualizar e vocês já terem em mente o que tá acontecendo aqui, na cabeça desse tal Hikari, tudo que esse tal Hikari fala, pra esse Hikari, tudo é zoeirinha, é personagem, guys. Não representa o que o Hikari pensa e age. Só que é muito estranho. É aí o ponto. É muito estranho. Porque pesquisando um pouco sobre ele, ele só botou isso no sobre do canal, depois que alguns outros canais falaram sobre ele. E aí ele começou a perder inscritos, e sofreu de certa forma um tipo de ataque nos comentários e nos vídeos. E antes dele sofrer algum tipo de ataque, o sobre do canal era assim. O meu intuito com os meus vídeos é ajudar as pessoas que sentem o mesmo tipo de tristeza que eu. Eu sei que existem muitas pessoas doomers, betas e incels no mundo. Só que elas são difíceis de encontrar, e eu quero fazer do meu canal um lugar legal pra esse tipo de pessoa. O que pra mim deu a entender, é que significa que antes do Hikari, o Hikari não aparentava ser nenhum personagem. Porcaria nenhuma, não era um personagem, era real. E aí, essa desculpa esrarrapada de que é um personagem, eu não consigo engolir porque é muito estranho. Imagina, tu tem um canal, gosta um monte de vídeo doido assim, e se é um personagem desde o começo, por que não deixou os vídeos? Mas não, ele sofreu um ataque de outros youtubers, ele apagou os vídeos, todos os vídeos, esperou um tempo, e aí depois voltou com os mesmos vídeos e esse mesmo conteúdo, esse mesmo vídeo em si. Não sei, é estranho. E mesmo se for um personagem, cês vão entender que personagem ou não, isso daqui não tem que existir, ou não tem que ser aceito. Pelo menos não na minha opinião. A de vocês eu não sei. Só que tio Sam, meu Deus do céu velho, o que ele fez de tão errado assim? É agora que o vídeo começa. Bom, aqui tá o canal desse incrível cara. Incrível entre astros, porque eu não acho nada incrível. Ricardo e Mico. Olha aqui, só pra vocês terem ideia assim, mais ou menos dos títulos, pra vocês terem uma ideiazinha, e cês vão entender o porquê eu falo tão assim desse canal. Como ser um macho beta, nada vale a pena, garotas são os objetos que eu mais desejo. E é exatamente isso, quero comprar uma namorada. Vamos ver, vamos ver aqui esse vídeo em específico. Que é o vídeo que eu vi e fiquei tipo, mano, mas que merda é? A gente vai fazer um react. Cês vão entender, cês vão entender, chat. Só se liga. Eu sou o Ricardo. Aqui ele fala que é um personagem... Peraí que tá passando um carro do ovo. Tá passando um carro do ovo. Break, cê vai esperar um pouco que tá passando um carro do ovo. Vai ficar meia hora. Aí, foi embora, o carro do ovo foi embora. Aqui ele fala que ele é o Ricardo, que o personagem é um escritor, nem assim, tipo, papapá, papapá. Só que eu não caio muito nesse papo. E mesmo se for um personagem, é um personagem muito merda. Cês vão entender o porquê. Eu vou pular aqui pra gente ir logo, pra o vídeo não ficar tão bom. Vambora. Se liga, chat. Eu vou deixar minha câmera assim, no editor, sei lá, fogos. Vai começar aí. Cês vejam como que é incrível isso aqui. Não tem muita edição, então só presta atenção no áudio dele, beleza? Cês verem, cês verem. Oi, eu sou o Hikari. Queria conversar com você sobre a importância que as garotas têm na minha vida. Tá aí, cês falam, tranquilo, a importância que as garotas têm na vida do cara, beleza? Como eu disse no vídeo passado, desde criança, eu sempre quis ficar tocando nas minhas amiguinhas da escola. Entendeu? Calma, vai ficar pior. Eu juro que vai ficar pior. Eu nem vi o outro vídeo. A gente vê também, calma. E essa necessidade eu nunca assumiu com o tempo. Só aumentou. Só pra ser... Ó, bota na cabeça de vocês. A necessidade, a vontade do cara é ficar tocando as amiguinhas na escola. Tocando. É tipo, a sede. Só que eu nunca consegui suprir essa minha necessidade. Porque eu nunca consigo convencer as garotas a deixar eu tocar nelas. Eu sou muito ruim nisso. Mas mesmo assim, mesmo... Que cê é um psicopa... não conseguindo tocar em uma garota do jeito que eu quero. Eu fico fantasiando isso o tempo inteiro. Meu Deus. Isso faz parte da minha rotina já. Eu fico olhando meninas no Instagram o tempo todo, desejando os corpos delas e imaginando como seria tocar naqueles cabelos, naquele rostinho fofo, naquelas mãos incríveis, naqueles braços macios, naquelas pernas maravilhosas. Ai, que agonia, mano. Não vai falar que cê não tocou agonia, mano. Ai, mano. O passatempo do cara fica vendo menina no Instagram e fica... Ai, quero tocar nelas. E quando tá quase na hora de dormir, eu vejo um pouco de pornografia. E quando cê tá na hora de dormir, eu vejo uma pornografia. E, de novo, eu fico imaginando como seria ficar tocando nas garotas que eu vejo no Pai Má. Só que de uma forma bem mais sensível. Mas eu fico imaginando como seria ficar tocando nas garotas que eu vejo pessoalmente também. Entenderam, chat? Ele vê as meninas que faz filme mais 18 e ele tem a vontade de fazer outras coisas mais... Pô, é... Grava, que é impossível do que... Ah, mano. Cola. Eu fico me imaginando tocando nas garotas da minha sala. Eu sinto atrás de uma garota muito fofinha. Eu fico com muita vontade de tocar no cabelo dela. Aquela pele macia. O cara, ele faz outras coisas pra não cometer... Ah, é o Threadri. E ele tem total ciência e noção disso, chat. Eu fico olhando menininha bonitinha no intervalo da... Cês não tão com vontade de vomitar, não? É sério, cês não tão. Cês não tão com vontade de vomitar. Tem um monte e é maravilhoso ficar olhando pra bunda delas. uma mais sexy que a outra. Ele fica olhando pra bunda de menininha da escola. Tchucar a menininha? Como assim? Agora ficou um negócio pior, mano. Cê fala, ah, esse cara deve ser um psicopata. Pelo que eu vi aqui, pelo pouco que eu vi em outros canais, aparentemente ele tem 15, 16 anos e tem essa mentalidade. Eu vou matar, velho. Peraí que eu vou pular... Ah, por quê? Eu saio pra correr na rua e fico me imaginando tocando nas garotas bonitinhas que eu vejo caminhando na rua. São tantas, uma mais bonitinha que eu... Ah, vai se ferrar, mano. Mas essa fantasia constante com o palco de uma garota faz com que eu fique imaginando tanto que eu não tento tocar na vida real. Quer dizer, eu nem tento porque eu sei que eu não vou conseguir. Ainda bem, porque se o cara tentasse, o cara ia cometer uma sé... Pua! Nenhuma garota vai deixar eu espontaneamente tocar nela e eu também não tento usar métodos mais eficientes pras garotas deixarem... Métodos mais eficientes, chat. Vai se ferrar, mano. Porcaria, métodos mais eficientes, mano. Tocar nelas. Eu sou um fracassado. É mesmo. E é de tudo pra ter uma namorada que me desse esse prazer do toque. Eu fico imaginando que a minha mão é a mão de uma garota passando pelo meu... Ah, eu só batei um... Mas eu nem sei como é ter a mão de uma garota passando pelo meu... O máximo que eu posso ter a minha própria mão. Eu só fui tocado por uma garota algumas poucas vezes na minha vida. Então, só um aperto de mão já basta pra eu ficar de pauda. Só um aperto de mão já basta... Ela me abraçou por tanto tempo porque ela ficou super feliz que eu ajudei ela a entender uma matéria de matemática. Enquanto a gente tava abraçado, eu conseguia sentir aqueles peitos deliciosos me importando, aquela pele macia passando pelo meu pescoço, aqueles cabelos maravilhosos deslizando pela minha pele. Foi um dos melhores abraços da minha vida. Só que a menina nunca mais conversou comigo depois porque eu gozei com o abraço dela. Puta que pariu! Ah, cara! Meu Deus, mano! Chega, chega! Já deu pra mim! Chega, 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 mano! Chega, 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 mano! Chega, 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 velho! O que tem nos comentários desse vídeo, mano? Cara, isso com certeza não é um personagem, mas você só tá tentando desabafar de um jeito que não te critique. É um personagem estranho, suspeito e com muitos detalhes. Se for o caso, a personagem deixa menos detalhada. Achei esse personagem muito realista com coisas muito específicas, não sei, não. Isso é um ótimo momento para o doce abraço da morte. Ai, mano! Tá vontade de me jogar no rio, de chorar no banho, mano! E, chat, os vídeos são tudo nesse sentido, sabe? De os negócios que você vê e você fica, tipo, por quê? Tá ligado? Eu não quero mais ver, chat. Vocês entenderam, mano? Vocês entenderam? Como eu disse, cara, se for um personagem ou não for um personagem, mano, isso é muito errado, cara! Mano, eu vou embora daqui. Enquanto eu tava fazendo esse vídeo, eu tive que me segurar, mas eu bati a mão assim na mesa e me cortei, ó. Eu me cortei, cara! Ai, ai! Ai, foi por ver essa merda! Eu fui embora, velho! Vamos voltar para a vozinha do lo-fi de novo, velho! Ah, velho! Ah! 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 Já cansei já de aparecer e ficar falando em frente às câmeras. Vocês têm noção da gravidade? Um cara que fala abertamente sobre abuso, objetificação das mulheres e mais uma caracada de coisa nada a ver. Ah, mas isso é personagem, é um personagem, oh my god! Eu não me importo nem um pouco. Um personagem com esse propósito para mim não faz sentido. Não entra na minha cabeça. Até porque, personagem ou não, é um psicopata contando histórias que outras pessoas podem se identificar e gostar. E porra, vamos ser bem sinceros, é estranho pra caramba ele vir com essa conversa de personagem depois que ele sofreu um ataque. Porque, de novo, bota na cabeça de vocês, ele já tinha postado esses vídeos antes, só que aí as pessoas descobriram e começaram a jogar hate nele, saca? Daí ele apagou os vídeos e depois de um tempo voltou postando os mesmos vídeos com esse aviso no começo como se nada tivesse acontecido. O cara mudou até o sobre do canal pra não ter a mesma descrição do passado. Não sei, Rick. Me parece falso. Me lembra até um caso de alguém que falava que era ironia, guys. Eu não sei. E o mais impressionante de tudo, que é uma coisa que até o Selink disse lá no vídeo dele, é que o cara, ele é um escritor e o nome dele acaba com Y. Eu não sei. Deve ser algum tipo de maldição, mano. Não é possível. Só que, a parada e o ponto bem importante desse vídeo é que, mesmo eu não sabendo se é um personagem ou não, de qualquer forma e de qualquer maneira, procura algum tipo de ajuda psicológica se você que está assistindo esse vídeo ou assistiu os vídeos dele, se vocês gostaram desse tal Rickari. Sério, se por algum motivo da vida você se identificou com ele ou com a história dele, isso é grande indício que você deve ter ou tenha algum tipo de problema psicológico. Não que tu seja um psicopata, mas às vezes tu tem algum tipo de probleminha psicológico e é só tratar. Então, por favor, vai atrás de algum tipo de tratamento ou algum tipo de ajuda. Enfim, e Rickari ou Ricardo, sei lá como ele quer ser chamado, na minha opinião, o que ele está fazendo tende a ser muito preocupante. Porque se as pessoas com pensamentos parecidos como esse seu ou esse do Rickari, não sei, os dois, não só. Sei lá, se pessoas com esse pensamento começarem a aparecer e começarem a normalizar ao ponto de fazerem as mesmas coisas explicitamente como o Rickari fala nos vídeos, é sério, pode ter certeza que algo muito ruim pode acontecer. Bom, velho, e eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, sou o TioSan, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou ou não, deixa aí embaixo nos comentários que com certeza o Rolay vai ser bom demais responder. E é isso. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso da Twitch, do Twitter e do Instagram. Vamos ver se o editor manja de fazer os três aqui, flutuando assim, ou um de cada, não sei. Mas enfim, tem o meu servidor do Discord também que eu me divulgo muito e é isso, mano. Não se esquece lá de entrar e de me seguir e falei demais já, né? Até a próxima e fui. Beijão. Que canal merda, né? Eu sei que esse canal do Rickari é uma merda. Muito pago.